E aí tropa, olha os caras aí ó, tão mano, os caras mandam hein mano, olha Nossa, essa pretona aqui também é chave hein, olha isso mano Manda um lá pra nós ver, manda um lá pra nós ver agora, manda um lá pra nós ver Toma Vou até gravar a point também né, não perdi nada, não acho que ele não vai mandar não Toma Ó, acredita Deixa só o escape vermelho já? Não, 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 não Eu nunca deixei o escape vermelho não, mas eu quero hein Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, já nem saiu o rolê direito. Olha uma sirenezinha ali, ó. Crácula. Toma. 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 Mano, não gosto de ficar em último não, mano. Ficar aqui no meio dos caras. Nossa, aí vou cona. Olha o meio do cona, no grau lá. Esse aqui tá mandando as melodias. Oi! Corta o cara aí, ó. Só na calma aqui agora, né? Olha, mano, a boca é muito linda. Sou apaixonado nesse carro. Toma! Vai chegar uma hora e te manda também, hein? Tá, porra. Olha, fica vendo. Toma! Vai mandar um cortadão, quer ver? Tá, poxa, manda demais, cara aí. Olha isso! Nossa Senhora! Mandou, mandou, hein, rapaziada! Esse é o verdadeiro grau quilométrico. A roda tá começando a parar, ó. Daqui a pouco ele para. Ixi! A Federal lá já como? Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus do céu! Ele vai mandar outro, eu acho. Esse aí vai o puro! Esse aí vai o puro! Vamos, parceiro de novo da ônica! Poxa, aí já era, vai chegar lá em São Paulo agora, ó. Ficou vendo? Ficou vendo? Esse aí vai chegar em São Paulo! Oh, andou! Andou o puro! Ó, o paixete da MT! Toma! Neutron? Tá, poxa! Ui, é isso! Chave, hein! Chave demais! Tá, poxa! Da hora, da hora! O farol dessa moto, será que você é bom? Olha! Esse parceiro aqui vai chegar em casa como? Satisfeito, filho! O bichão não para de mandar! Olha lá! Nem ele não já mal, ó! Os caras é ruim! Os caras não param! Vai mandar! Vai mandar! Vai mandar! Mano, eu espero que vocês não estejam esquecendo de mandar um like aí, ó! Um comentário! Meia-noite, uma hora da manhã pra entrar em casa com meu filho! Tô aqui gravando pra vocês! Vambora! Deixa o like aí, mané! Se inscreve no canal! E vamos pra cima! Porque o mundo é nosso, rapaziada! Rapaziada! Deixa eu comentar isso aqui com vocês! Mano, é! Aproveita pra caramba, mano! Esses conteúdos aqui, ó! Porque é poucos youtubers que mandam, tá ligado? Por causa que o quê? Os caras vai crescer! Pique! Tá com um milhão e oitocentos mil! Já fica mais sinistro pros caras postarem um conteúdo assim, tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado! Então até chegar nos um milhão, filho! Já vai tumultuar muito ainda! E até passar de um milhão, filho! Vou ser o... O primeiro! E vambora, tropa! Mano, nesse patrão, tem uma viatura ali, ó! Nossa! É isso mesmo? Nossa, pá! É o CT! CT7! Sei lá que pouco, né? Meu Deus do céu! Imagina, ó! Sei lá se quer imaginar, mas ainda sei que tá travado, mano! Eu espero... Hã! Que não esteja um comando lá na frente! Olha isso, mano! Que Deus nos livre de todo o mal! De toda a negatividade! De tudo o que é ruim! Amém! Olha! Os caras não vão ir não, filho! Tô falando! Hã! 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 Tô achando que os caras é burra, filho! Vambora! Se fosse eu mesmo, não conheço nada! Eu achei... Eu caí bonitinho lá, vi! Hã! 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 Achei que o homem ia fazer a curva aqui agora! Rapaziada, eu tô perdidinho! Mano, eu não sei! Onde é que eu tô, mano? Mas vambora, né? Eu sei que eu tô indo! A Federal, a Federal e a Civil lá em cima! Meu Deus! Desligar esse pisca-alerta aqui pra sair do flash um pouco! Vambora! Hã! Oche! Mano! Tô vendo o bicho! Não é possível não! Eu ouvi um latido! Mas eu vou ver na câmera aí Eu acho que vai ter o latido não E é a segunda coisa que eu tô vendo Rapaz, é que é marginal de novo Aqui cai na Ayrton Senna Eu sabia a tropa Eu sabia É o Paulo, fio Paulo que não sai de Guarulhos Rolezinho da hora, tropa Nunca tinha feito um rolezinho assim Com a tigreza Ainda mais sem filtrão Meu Deus Como que ela tá, hein? Tomara que a câmera não decepcione E eu não esteja respirando igual um porco Porque o microfone fica um pouquinho assim Perto do nariz da boca Parecendo um porcão, Bahé Mas eu acho que vai tá de boa aí Se não tiver, me perdoe Vou comprar outro capacete Vou fazer de tudo pra dar uma melhorada aí Que ninguém merece, né? Onde é que eu tava? Olha os caras onde vem lá em cima ali, ó Meu Deus Olha aí, na frente dos sete É sete Olha aí, os caras olhando pro Zadão Mano Que lindo, moleque Ah, vambora Só um passadão de T8 Toma Acredita Porra Olha o Júnior Vambora Olha Vamos lá gravar ele Você tá maluco Aí, manda Aí Vamos, vamos, vamos Curte o peão Vou parar de falar Fiat batido Todo mundo fala Que esses carros só vivem batidos, né, mano? Vou passar na frente dele não Pra não estragar o vídeo dele, hein, né? Esparar a mão Dá muito, mano Olha, vai Eu soltou a mão ainda Não deu, não deu Mas ele voltou Voltou Esparar a mão ainda Esparar a mão ainda Mano, mandar a GraiMoto Vai ser muito difícil, mano Olha Aí você tomou, hein? Nossa senhora, mano Vai voltar? Não deu Acho que moe o olho na frente ali, hein? Olha, umas luzinhas azuis e vermelhas, rapazinha Nossa senhora Nossa senhora Mano, né? Na frente do... Mano, né? Na frente da civil Poxa, moleque Mulher é doido, velho Mas só quer um espaço Mas só quer um espaço Pra tirar nosso lazer Puxar e cortar Minha tag Cheguei Paulinho MC para 2024 Vote sim Mano, quando tem um rolê noturno Pode parar que a saída daqui desce exposto Acho que ele vai mandar de novo, hein? Mandou Olha Poxa Começou a balançar, afi? Já era Ó, tá vindo mais outro aí, ó Toma O milho do cão Tá, poxa Mandou Ih, tosse Viu o zonar lá Nossa, viu? Logo ele no grau Esse pau, hein, rapaziada Vixe, mano E ele vai mandar de novo Meu Deus Mano, esses meninos é tudo doido, mano Olha Morou Eita, porra Vamos embora, fio Só para em cor Eita, meu Deus do céu, Júnior Você é o meu São Paulo Rapaz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, minha mulher tá me ligando aqui Certeza Nossa senhora O bagulho vai dar bolete, eu acho, hein, mané Mano, vou tacar a nossa O bagulho ficou como aqui, rapaziada Meu Deus Meu Deus do céu O que é isso? Só para em casa, fio Retrovisor, quero ver o que está ali Retrovisor, quero ver o que está ali Meus parceiros, deixe o like aí, se inscreve no canal Vou acabar de chegar em casa ali, estou em casa já praticamente Graças a Deus aí é tudo bom E vamos para cima